Estou aqui no meu quarto montando o criado mudo que eu comprei Eu comprei o criado mudo, só que ele vem desmontado Há uma opção que ele venha montado, só que eu achei uma taxa muito alta Então eu comprei e tentei, estou tentando fazer, colocar minhas habilidades manuais em prática Então ele vem na caixa, está uma bagunça aqui, mas uma parte aqui está no meu colo Já tem ali uma parte que é a gaveta montada E aqui em cima da minha cama, manual, chave de fenda e outras coisas mais Além da estande também tem coisa furadeira e tudo mais Eu acho que eu consigo fazer, está um pouquinho difícil, um pouco cansativo Mas é prestar atenção e às vezes eu pego isso como um jogo Quando era criança eu gostava de montar aviões e brinquedos Tinha uma marca, acho que ainda tem hoje, chama Revel Que são miniaturas, são carros, são coisas em miniatura Eles vêm e você tem que montar, eu gostava muito de avião e montava Então vamos dizer que essa é a minha brincadeira de adulto Aí para se criar do mundo, para organizar um pouco E para compor o cenário das gravações que eu vou fazer Sobre minhas aulas e outras coisas mais Fica uma coisa mais bonita Então ali para frente eu mostro como ele ficou já pronto e montado Vamos lá, estou quase lá Aqui uma parte, o gaveteiro Falta colocar o fundo Mas a parte principal, que é a estrutura principal, já está feita Feita não, ainda faltam algumas coisas Mas a coisa está encaminhando E é um prazer ver quando as coisas vão dando certo Ver o progresso Isso são conquistas E ver as conquistas que a gente conseguiu fazer com esforço e com vontade É um prazer enorme Aguarde, ainda faço isso daqui hoje E finalmente terminei Veja como ficou criado o mundo pronto E confesso que deu bastante trabalho Que mesmo você tendo um manual, uma guia de orientações A coisa não é tão simples Eu errei em algumas etapas Eu tive que desfazer Coloquei ao contrário Tive que inverter Então eu fiquei a tarde inteira fazendo isso Mas foi um desafio que eu coloquei para mim E colocar isso pronto Depois que você consegue fazer O negócio é um prêmio É uma satisfação muito grande E eu quis ter isso O negócio Então é um criado mundo com duas gavetas Certo? E que eu vou usar aqui Como parte do cenário E cheguei até a minha vitória Música Música Música